Os números de julho colocam o conglomerado da Estelantes na liderança do mercado no Brasil, Argentina e América do Sul. Vamos conferir? Os números apresentados no mês de julho deixam as marcas da Estelantes comemorando os excelentes resultados e a liderança do conglomerado no Brasil, na Argentina e na América do Sul. A Estelantes encerrou o mês de julho com 38,9% de participação no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves, com um total de 63.471 veículos vendidos no mês. A marca Fiat avançou na liderança do mercado com 43.686 veículos vendidos e 26,8% de participação, enquanto a marca Jeep teve o maior market share de sua história, com 8,3% e 13.547 unidades emplacadas. Peugeot com 1,9%, Citroën 1,6% e Ram 0,4% também expandiram suas participações de mercado. Entre os dez veículos mais vendidos em julho, seis modelos são da Estelantes. Os Fiat Argo, Strada, Mobi e Toro e os Jeeps Renegade e Compass. No acumulado do ano, a Estelantes lidera o mercado com 32,6% de participação e 383 mil veículos emplacados. Fiat é a marca líder do mercado brasileiro, com 22,8% de participação, enquanto o Jeep acumula uma participação de 7,4%, seguindo a Peugeot 1,3%, Citroën 1% e Ram 0,2%. No acumulado de janeiro a julho, Estelantes tem seis modelos entre os dez mais vendidos. O campeão de vendas é a Fiat Strada, com 70.500 unidades. A Estelantes também é líder na Argentina. Em julho, as vendas somaram 9.574 unidades, o equivalente a 31,2% do mercado total. No acumulado do ano, mais de 64 mil veículos foram vendidos no país, assegurando a Estelantes a liderança do mercado com 28,1%. Devido a estes resultados positivos nos dois principais mercados da região, a Estelantes consolidou-se na liderança de vendas na América do Sul. Em julho, foram comercializados 80.313 veículos, com participação de 27,4% nas vendas totais, elevando o acumulado na América do Sul para 493 mil unidades, o equivalente a 24% das vendas totais registradas na região. A Fiat encerrou julho na liderança do mercado brasileiro pelo sétimo mês consecutivo, com 26,8% de participação, o melhor resultado da marca desde agosto de 2007, quando teve 26,9% de participação. O Fiat Argo fechou o mês como o carro mais vendido no Brasil, com 10.873 unidades, o equivalente a 6,7% das vendas totais, em seu melhor resultado desde o seu lançamento. Na sequência, vieram a picape Strada, segundo modelo mais vendido no ranking geral, com 9.439 unidades e 5,8% de market share. E pelo Mobi, na terceira posição no ranking geral, posição com 8.059 unidades, 4,9%. As picapes Toro, com 7.031 unidades vendidas e Strada, com 9.439 unidades emplacadas, continuam se destacando no segmento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho